Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E hoje eu vim mostrar a vocês pessoal, que coisa maravilhosa isso aqui ó. Que fofura gente, olha a quantidade de filhotinhos. Foram seis filhotinhos, que a gatinha Lupita deu cria. Pessoal, essa gatinha foi abandonada, quando bem novinha, bem filhotinha também. Aí meu irmão pegou, criou com todo cuidado, e aí ela veio engravidar e deu cria agora meu povo. Olha quantos filhotinhos, foram seis viu? Mas um acabou infelizmente morrendo, e ficaram cinco. Olha que fofura minha gente, cada um mais lindo do que o outro. Aqui ó pessoal, são três fêmeas e dois machos. Olha que coisa linda, tem três dias de nascidos. E ela é mocinha, ela não ficou agressiva, ela dá mama aos filhotinhos. Porque tem gata né pessoal, que rejeita, não quer dar mama aos filhotinhos, mas ela não, ela é bem tranquila. E aí os filhotinhos todos saudáveis. Né Lupita? Olha a paciência pessoal, que essa gatinha tem com seus filhotinhos. Lupita é uma mãe bem cuidadosa, olha carinhosa, tranquila. Deixa os filhotinhos se alimentar. Olha minha gente. Né Lupita? Olha a paciência pessoal, uma mama, três fêmeas e dois machos. Aqui ó pessoal, Bia vai pegar um filhotinho quando tiver né? Já na idade de tirar a mama, Bia vai ficar com o filhotinho, né Bia? É. E ópa aí ó, uma luta. Um quer mamar, o outro quer, mas... Tem três dias, não abriu o olho ainda. Por isso que tá assim ó, procurando, essa procura ó. E os olhos deles ainda não abriu. Olha que coisinha né gente. E ela fica aqui, separada. Porque tem cachorro, muito cachorro também. Fica aqui separada. Coloca ração, olha que coisa linda. Olha que coisinha linda. Coloca ração, coloca água pra lupita. Pra ela ficar bem alimentada. Pra ter leite bastante. Pra dar o filhotinho. Olha gente. Eita que linda. Olha isso. Tem que cuidar dela bastante. Que são cinco filhotinhos ó. Pra ter bastante leite. Pra dar pros filhotinhos. Meu Deus. Que coisinha. Mas é uma fofura né gente. Engraçado. Não machuca o outro né. Ó. Onde tá isso. Olha esse daqui. Já tá por cima. Esse daqui ó. Como é que tá. Meu Deus. Que não machuca né. Né Lupita. E aí Lupita. Olha pessoal. Cordão umbilical. Não caiu ainda ó. Três dias. Tá vendo? Novinho, novinha gente. Pessoal. Esse é um vídeo curto. Mas que a gente queria mostrar. Né? Essa fofura pra vocês. Que coisa linda. Peço a vocês que deixem bastante joinha. Se inscreve aí no canal minha gente. Compartilha com os amigos. E até o próximo gente linda.